Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira Fórum vai debater políticas de emprego, trabalho, renda e previdência com representantes do governo e da sociedade Ministros dos Direitos Humanos dos governos Dilma, Lula e Fernando Henrique assinam um documento contra a redução da maioridade penal E ainda, lançada a central Alô Trabalho, no número 158 informações sobre o abono salarial, seguro-desemprego e carteira de trabalho Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!